Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como remover o botão de compra já no Shopify. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que vamos fazer é acessar o site do Shopify.com e acessar a nossa conta pelo lado direito no botão fazer login. Então basta acessar com seu usuário e senha. Então já dentro do painel da Shopify, o que nós iremos fazer é vir no lado esquerdo na opção loja virtual. Será então aberto a página de temas e aqui nós então teremos o tema que está instalado na nossa loja como tema atual. Então iremos do lado da direita nesse tema e clicar em personalizar. Será aberto a página de personalização do nosso tema. E aqui o que nós iremos fazer é vir na parte de cima, no menu onde tem um botão chamado página inicial. Vamos clicar, será aberto o novo menu. Vamos selecionar a opção de produtos. E aqui em produtos, vamos clicar no botão chamado produto padrão. Basta clicar. E com isso será então aberto a página de personalização do produto. E para a gente remover o botão de compra e já é bem simples. Para isso, vamos no lado esquerdo, vai ter o menu e aqui vai ter a opção de informações do produto. E dentro vai ter a opção de botões de compra. Se a gente clicar na opção de botões de compra, no lado da direita vai mostrar duas opções. E a principal, a primeira é exibir botões de checkout dinâmico. Basicamente essa função seria o botão de compra e já, que ele leva direto para o checkout. Se a gente desmarcar essa caixinha, será removido o botão de compra e já, e vai ficar apenas o adicionar ao carrinho. Então é isso que a gente quer. E basta então vir no lado direito superior e clicar no botão salvar para ser salvo alteração. Prontinho. Agora já foi feita a alteração e você já salvou. E o botão de compra e já foi removido corretamente da sua loja aqui no Shopify. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.